A feltragem é isso que nos trouxe aqui hoje, não é? Então a feltragem é um mundo. A feltragem é assim, pode-se fazer tudo, tudo e mais alguma coisa através da feltragem. E o que é que é a feltragem? Então a feltragem é simplesmente transformar lã em tecido. Ou então lã em alguma coisa que está mais compacta e que fica mais rijo. Ou então a feltragem é mais artística, transformamos a lã sem ser em tecido e transformamos em bonecos. Normalmente as fadas são o que mais veem. Então eu posso ir mostrando algumas coisas. Normalmente isto é o que mais conhecem. São assim as fadas de lã, que são feitas com lã e com agulha. Então isto é o mais conhecido. E se calhar por causa destas fadas é que muita gente chega à feltragem, porque realmente elas são lindas e maravilhosas. Mas podemos fazer outras coisas. Só com agulha. Então podemos fazer... Ué! Unicórnios. Este aqui quer continuar a dormir, porque ele estava a dormir, então quis voltar a dormir cedo. Podemos fazer assim coisas mais simples. E podemos começar a complicar. Podemos fazer dragões gigantes, coisas enormes. Podemos fazer coisas muito maiores. E podemos fazer cada vez com mais promenor e cada vez com mais perfeição. Podemos fazer também assim. Isto aqui também é com agulha. Esta flor. Podíamos fazer também flores com água e sabão. Mas esta é com agulha. E podemos complicar a sério. E começar a fazer bonecos assim com cara. Este aqui tem assim uma cara e já tem a expressão toda. E isto é tudo feito em lã. Até os olhos são feitos em lã. Olha, está aqui a minha guru. A minha guru daqui do empreendedorismo também está aqui a ver. Obrigada. E eu já lá vou-te com vocês a seguir. E pronto. Este aqui também tem assim umas mãozinhas. Já são assim coisas mais complicadas e mais definidas. E então, é assim, quando nós começamos a filtrar, muitas vezes perdemos a noção do tempo. E isto aqui também é tudo em lã. É tudo feito em lã. E podemos fazer coisas tão promenorizadas que às vezes parecem fotografias. E então, com qual lã? Eu também tenho coisas de filtragem com água e sabão, mas isso fica para o outro dia. Nos outros dias vamos fazer mais. Vamos fazer mais diretos, com certeza. Isto agora foi só o primeiro. E então, vamos fazer outras coisas também com água e sabão, para ser outro tipo de filtragem e outra técnica. Então, mas de onde é que vem esta lã? A lã é de ovelha. Normalmente é de ovelha. E pode ser de ovelha merino ou de ovelha coreadele ou coreadale. No Brasil também dizem assim, dessa maneira. E pode ser de outras lãs. E a lã, no início, quando é tusqueada, são assim os caracóis. Esta aqui nem sequer é de ovelha. Esta aqui é de cabra. Então, é de cabra angorá. É assim uma cabra muito mais fashion, muito mais fina, muito mais brilhante. E a lã pode ser assim, as caracóis brancos. Ou então, ou cinzentos, ou castanhos. Ou pode ser tingido de cores. Isto aqui também são os caracóis. Depois, há outras formas de depois trabalhar a lã. E temos a lã cardada. Que é uma das lãs que eu uso muito para fazer muitos trabalhos. Que ela parece uma manta. Ela é feita com umas cardas que parecem uns pentes nos cães. E então é feita com uma manta. E quando se tira, tira-se assim uma manta. E a outra lã é a lã penteada. Que eu tenho aqui, em amarelo. A lã penteada, normalmente é assim uma tira de lã. E é feita com uns pentes. E quando tiramos a lã, ela é assim toda fininha. Toda na mesma direção. Por isso é que as fadas ficam muito fluídas. Porque é feita com esta lã. E pronto. Também temos assim umas que podem ser com muitas cores. E pronto. E podemos fazer coisas maravilhosas com este tipo de lã. Outras coisas que precisamos. Muito importantes. Pelo menos para esta técnica que vamos fazer. São agulhas. Vou só pôr assim mais perto. Agulhas de filtrar. E aqui, nesta ponta, tem assim umas ranhuras que são muito fininhas. E isto é que vai fazer com que a lã fique presa uma à outra. Há vários tipos de lã. Há vários tipos de agulha. Desculpem. Várias grossuras. E mesmo dentro das várias grossuras, há vários tipos de agulhas. Também dependendo daquilo que se quer fazer. Umas podem ser em espiral. Outras podem ser em estrela. Então todas elas têm uma função diferente. Que também não vou falar sobre isto hoje. Nós queremos é pôr mãos à obra e começar. E outra coisa é uma esponja. Uma esponja é importante. É importante por vários motivos. Para já, quando pomos as peças em cima da esponja e picamos, não picamos tanto os dedos. Porque estas agulhas espetam a sério e dói. E também porque se nós picarmos com a agulha diretamente na mesa ou noutro sítio qualquer, as agulhas são frágeis e partem-se. Então é preciso ter sempre estas esponjas para fazer. Eu sei que algumas pessoas já têm experiência. Mas já têm alguma experiência. Há outras pessoas que não têm experiência nenhuma. Portanto, hoje temos assim um direto em que vamos abarcar vários níveis de experiência. Mas, como é o primeiro, e como há muita gente que nunca fez nada, vamos começar pelo início. E vamos fazer assim uma coisa mais simples para também terem a noção de como é que se usa a agulha. Como é que se parte a lã, por exemplo. Como é que enrolamos a lã para usarmos da melhor forma. Então, eu depois vou mudar a câmera para conseguirem ver melhor. Mas, se nós tivermos esta lã, esta lã assim penteada, que no Brasil não sei como é que lhe chamam, mas pronto. É esta lã que está toda assim no mesmo sentido. Se nós quisermos partir esta lã, nós bem podemos fazer força. Toda a força que quisermos, assim, ele não parte. E, às vezes, é raro ter homens nos workshops, mas, às vezes, aparecem. E, então, como as senhoras não conseguem, eles querem ser cavalheiros e querem ajudar. E fazem esforço, se esforçam, se esforçam e não conseguem. Então, não é preciso fazer força. O que é preciso fazer é afastar as mãos. E, se nós afastarmos as mãos, a lã já se parte muito facilmente e muito suavemente. Porque, se estivermos aqui, não dá. E isso acontece porque estes fios estão entrecalados uns nos outros, assim. E, então, quando estamos a puxar, às vezes, estamos a segurar nessas pontas. E, então, não vai funcionar. E, então, como não funciona, bem podemos puxar, que não funciona mesmo. Desta lã encardada, ou em manta, o que nós fazemos é abrir. E podemos tirar tiras mais fininhas, também. Podemos abrir de várias maneiras. Esta aqui é boa. Por exemplo, quando foi com este dragão, é boa porque nós tiramos, assim, uma camada e fica logo quase completo. Então, é muito mais fácil e muito mais rápido filtrar com esta lã. Este tipo de bonecos. O que vamos fazer? Vou mudar agora de câmera, para conseguirem ver melhor. E já tenho aqui a minha esponja preparada. E já tenho aqui as minhas agulhas preparadas também. Tenho várias agulhas de várias espessuras. E, então, eu vou variando conforme vou fazendo. Vamos lá começar. Eu peguei nesta lã, mas podia ser outra qualquer. E podia ser restos de lã. Se tiverem restos de lã, funciona muito bem. Para fazer uma bola, pode ser nesta lã penteada. E depois também mostro como é que fazemos com a lã. Aliás, eu não vou fazer com esta porque é para depois fazer decoração. E se for decoração numa bola que já tem tantas cores, não se vê bem. Então, vou fazer com uma cor que se vê bem. Que é assim um amarelo que não é um. Então, vê-se muito bem. Para fazer uma bola, podemos abrir assim um bocadinho a lã. Só para ela ficar toda direitinha. E vamos começando a enrolar. Vamos começando a enrolar. E pondo as pontas para dentro. E assim, desta maneira, vamos enrolar. Vamos enrolar. Os meus cães ouviram barulho na escada. Então, resolveram entrar em direto também para o mundo. E pronto. Então, vamos assim enrolando. E quando enrolamos, quando enrolamos, vamos pondo sempre estas pontas para dentro. Que é para esta parte ficar também toda redonda. Isto dá para fazer bolas e dá para fazer cilindros. Dá para fazer assim ovos. Então, esta é a maneira assim mais simples em que vamos enrolando. Depois, esta ponta que fica aqui solta. Para ela não ficar assim uma tira muito direita, temos que abrir bem. E assim estas pontas, quando se unirem à outra lã, vai ser muito mais fácil de não se ver as ranhuras. Então, é só enrolar bem. Já temos assim uma forma, está assim. Não tem forma redonda. Podemos também com as mãos espalmar um bocadinho. E depois é com a agulha. A agulha, a maneira de fazermos é, basicamente, é picar. A única atenção que temos que ter é que a agulha tem que entrar e sair na mesma direção. Se nós fizermos com a agulha de lado, assim, na diagonal, tem que picar sempre na diagonal. Se fizermos com a agulha de direito, perpendicular, é sempre na perpendicular. Porque se nós estivermos com a agulha espetada e dermos um toquezinho para o lado, ela pode-se partir. Então, normalmente, quando é para filtrar assim ao início, para fazer mais rápido, eu faço com uma agulha que é mais grossa. Então, é só, vamos picando. E quando vamos picando, temos que ir sempre rodando. Temos que rodar para todos os lados, para que a bola não fique achatada. Porque se nós picarmos sempre no mesmo sítio, o que vai fazer é com que a lã fique mais compacta, no mesmo sítio. Então, fica uma base direita, em vez de ser redonda. Então, quando vamos picando, vamos sempre rodando. Vamos sempre mudando de posição. Vamos sempre voltando. E vamos sempre picando. Isto aqui, às vezes, parece que pode demorar muito tempo. Mas, quando nós estamos a fazer, normalmente esquecemos do tempo a passar. E uma das coisas que temos que ter atenção é não estar a fazer como eu, que é estar a olhar para o computador e a picar. Porque, senão, eu posso me picar nos dedos. E isto dói a sério. Então, vamos sempre rodando. Também estou a ver se tem aí mais alguma pergunta. E pronto. Vamos sempre picando e sempre rodando. Isto é com a lã cardada. Se for com a lã penteada, desculpem. Se for com a lã cardada, também vai dar para fazer, que eu já faço. A lã cardada, normalmente, é mais rápido. É mais rápido para se trabalhar. Mas a lã cardada, pelo menos aqui em Portugal, não é tão fácil de encontrar à venda. Então, é picar. A bola pode ser mais pequena ou maior. Esta aqui vai ficar grande, porque eu pus muita lã. Mas podem-se fazer assim, em bolinhas pequeninas, para se fazer pulseiras, ou se pode fazer colares, para fazer o que se quiser. Até se ficar muito bem filtrado, é possível fazer brinquedos para os gatos com um sininho lá dentro. Normalmente, nós começamos a picar quando começamos a ganhar confiança. Quando começamos a ganhar mais confiança, é quando nos começamos a picar. E muitas vezes perguntam se as crianças podem fazer também filtragem. Elas podem. E acho que a preocupação maior é de se picarem, porque as agulhas são afiadas. Normalmente, as crianças picam-se menos do que os adultos. Picam-se muito menos do que os adultos. Porque elas picam-se uma vez, e picam-se duas vezes, e aprendem. E depois começam a ter mais cuidado. Os adultos começam a ganhar confiança e começam-se a picar. A única coisa que eu não aconselho crianças muito pequenas a fazer estes trabalhos, é porque, como já viram, isto é um movimento muito repetitivo. E eles já têm tantos movimentos repetitivos na vida deles, que não precisam de mais um. E então, não precisam de fazer assim, enquanto são muito pequeninas. Então, isto é uma bola. Ela não está completamente filtrada, que eu podia estar muitas horas aqui a filtrar esta bola. Só esta pequenina bola poderia demorar muitas horas, se eu quisesse mesmo rijo. E a Alessandra está a dizer que é muito terapêutico picar, e é mesmo. Porque, para mim, esta é a melhor meditação e esta é a melhor terapia que eu posso fazer. Porque quando estou a picar, realmente parece que saio deste planeta e deste corpo, e vou viajando por outras paragens, porque às vezes é mesmo libertar a mente quando estamos a picar assim. E podemos picar horas. Eu às vezes, eu digo isto muitas vezes, eu muitas vezes apercebo-me das horas que passaram quando começo a ouvir os passarinhos a cantar, quer dizer que já é de manhã, e que já devia ter ido dormir porque tenho que ir trabalhar no dia a seguir. Ou naquele dia, naquele dia, na verdade. Então, isto passa-se mesmo o tempo e não se dá por ela. Então, isto é assim uma bola. Ela não está muito rija, ainda está muito mole. Mas podemos deixar assim. O problema, quando deixamos assim muito mole, é que estragam-se muito mais facilmente. E para quem tem crianças, para as crianças brincarem, vão se estragar. E quem tem animais, esqueci. Quem tem animais, os animais gostam de destruir. Gostam de destruir estas coisas porque cheira-lhes a ovelha. E como cheira a ovelha, eles vão lá e destraem. Não é que queiram destruir a ovelha, mas pronto. É assim o cheiro que atrai. Então, nós podíamos fazer muito. Uma das coisas que eu aprendi também, agora, para além da experiência toda dos anos que tenho, foi agora a confirmação durante a quarentena, é para ver a firmeza da feltragem. Porque nós podemos ver, assim, se está rijo e nós podemos achar que já está rijo e pode não estar. Então, uma das coisas que eu aprendi é ir vendo, deixa eu ver aqui, vendo assim na nossa mão. Ouvi dizer que é como vêem também se a carne está bem passada ou mal passada. Eu não sei. E então, se nós juntarmos o dedo-polegar com o indicador e carregarmos aqui, ainda está a mão. E se formos mudando de dedos, vamos começando a ver que fica cada vez mais rijo. E mais rijo. E neste está muito mais rijo. Então, quando a feltragem está mesmo, mesmo, mesmo bem filtrada, é entre estes dois dedos. É esta rigeza, que não existe essa palavra, mas é, pronto, é esta dureza e esta firmeza que deve ter a feltragem. Para ficar mesmo bem, mesmo bem feita. Porque o problema, quando não está bem feito, é que estraga-se muito facilmente. E quando se faz estes trabalhos para se vender, é bom que estejam bem feitos. Porque se as pessoas recebem e passados uns tempos se estragam facilmente, se calhar depois não voltam a comprar à mesma pessoa. Então, quanto mais firmes estiverem, melhor. Porque assim, de certeza, que não se vão estragar. Até porque nós sabemos como é que nós tocamos na lã e como é que não nos seguramos nas peças, mas não sabemos como é que a pessoa que vai receber vai mexer. Então, pode até ser problema da pessoa de fazer com força de pães. Só que, como fomos nós que fizemos, como fomos nós que fizemos, eles vão achar que o problema é nosso. Depois não voltam a comprar. Portanto, quanto mais firmes estiver, melhor. A minha irmã está aqui a confirmar que é mesmo como a carne. Que a rapariga sabe cozinhar. Eu sei filtrar, ela sabe cozinhar. Porque é assim, vai-se dividindo as artes pela família. Então, outra coisa que se pode fazer, quando tem assim uma bolinha, é começar a decorar. E podemos decorar com restos de lã. Eu vou tirar assim, aqui para verem. O que eu fiz foi tirar assim uma tira muito fininha, de uma lã penteada. E ainda se pode fazer mais fininho. Podemos fazer ainda mais fininho e para fazer os desenhos, os desenhos que quisermos. Então, podemos deixar assim. Eu vou só mostrar como é que fica, se eu fizer assim. Vamos picar. Eu normalmente não ponho logo o desenho que quero. Eu vou picando. E vou dando a forma conforme vou fazendo. Porque se eu puser o desenho todo, se for picando, a lã sai do sítio. Porque entra dentro da bola. Então, não funciona. Uma coisa boa. Se nós não gostarmos, dá para tirar muito facilmente. E não se vê nada. E podemos, também se quisermos mais fininho ainda, podemos pegar assim neste bocadinho de lã na mão. E esfregamos. Esfregamos assim para ficar muito fino. Principalmente se tivermos as mãos transpiradas, é mais fácil. É mais fácil com as mãos transpiradas. Porque é quase como se fosse a outra feltragem com água e sabão. Se tivermos as mãos transpiradas, ajuda nesse aspecto. Então, é só ir fazendo a decoração que quisermos. E vamos picando. Neste caso, convencer com uma agulha mais fininha. Porque como já é a decoração final, se for com uma agulha muito grossa, vai-se ver os picos. Aqui consegue-se ver... Oi? Ficou desfocado. Consegue-se ver assim os picos, porque estava com a agulha mais grossa. Se for com a mais fininha, não se vê tanto. Então, é só picar e fazer o desenho que se quiser, a forma que se quiser. E vai sempre picando. Isto foi assim um desenho sem intenção nenhuma e sem forma nenhuma definida. Foi só para mostrar uma das possibilidades de se fazer desenhos. E podemos decorar toda uma bola, toda uma peça que queremos, assim, desta forma. Outra coisa que podemos fazer é com a lã mais em mancha. Em vez de ser uma linha, fazer uma mancha. Então, também com a mesma cor... Agora vou fazer do outro lado. Também com a mesma cor, podemos deixar assim a lã mais grossa. Ou então, podemos partir, assim, um bocadinho mais pequeninos. E vamos misturando a lã. E quando fazemos isto, quase que estamos a fazer a lã cardada. Não fica completamente igual à cardada, mas se nós tirarmos e pusermos noutra direção, ela vai ficando, vai ficando, assim, mais misturada. Então, em vez de estar toda no mesmo sentido, vai ficando com os filamentos da lã muito mais espalhados. E isso vai ajudar a acertarmos com a agulha na lã. Porque se tiver só tudo na mesma direção, é mais difícil. Então, podemos pôr assim a lã. E vamos picar também. Eu normalmente também não faço a forma primeiro. Vou picando. E depois, com a agulha, é que vou ajeitando para fazer a forma. E podemos fazer a forma que quisermos. Eu não sei se estão a fazer ao mesmo tempo que eu, ou se alguém está a fazer. Mas se estiverem a sentir alguma dificuldade, avisem. Que pode ser que eu consiga explicar e consiga ver o comentário. Porque, às vezes, os comentários passam aqui muito rápido e eu não consigo perceber. E quando nós partimos a lã, é mais fácil prender desta maneira. E podemos acrescentar outras cores por cima. Podemos fazer também assim outra bolinha aqui no meio. E por aqui. Mas está. Eu não pensei que desenho aqui ia fazer. Eu estou só a mostrar assim várias possibilidades. Várias possibilidades de se poder fazer desenhos. Ah, tinha aqui várias pessoas que estão a dizer que estão a fazer também. Depois me adão fotografias. Aqui é perguntar se eu penso na forma ou se faço aleatoriamente. A forma da bola ou a forma do desenho. Eu normalmente, a bola, se eu decidir fazer uma bola, pronto, é mesmo uma bola. Se for a parte do desenho, eu normalmente não penso muito como é que vou fazer. Vou fazendo. Eu tenho um tipo de desenhos, pelo menos estes desenhos assim mais abstratos. Um tipo de desenhos muito definidos. Muito definidos não, muito próprios. Normalmente faço mais espirais. É sempre aquilo que me sai, quando estou a explicar, são sempre espirais. E acho que desde pequena, quando tínhamos aqueles caderninhos, ou estávamos sem fazer nada, o que eu desenhava eram espirais. Então podemos fazer também assim um bocadinho de lã à volta, daquela cor que pusemos, e fazer uma linha a delinear aquela forma. Dá para fazer todos os desenhos que se quiser para a decoração. Até podemos deixar umas partes mais volumosas do que outras. Então, isto é assim uma maneira. Não está completamente direito. Nós com a agulha podemos depois picar e ajeitar a lâmpa, ficar mais direito. Mas uma coisa importante com esta arte e com esta lã é não tentarmos ser muito perfeccionistas. Porque quando nós somos muito perfeccionistas, nós queremos as coisas bem feitas, claro. Mas quando ficamos preocupadas em fazer completamente perfeito, às vezes ficamos é com dores de cabeça em vez de conseguir fazer as coisas. A Helena está a dizer que não sei o que é que se passou, mas a primeira bola ficou um cilindro. É quando se enrola a lã, vou mostrar, quando se enrola a lã, tem sempre que se ir puxando assim de lado e pode-se mesmo ir torcendo. Se nós formos torcendo, vamos conseguindo fazer mais em forma de bola. E depois com a agulha conseguimos dar a forma para ficar mais redondo. Podemos fazer, por exemplo, vou fazer agora com lã encardada. Com lã encardada, é esta aqui. Com a lã encardada, consegue-se definir melhor o desenho. Mas como a bola é pequenina, vai ter que ser assim uma coisa pequenina. Então, com a lã encardada é exatamente a mesma coisa. Tiramos assim um bocadinho de lã que queremos. Normalmente convém ser um bocadinho maior do que aquilo que queremos, porque quando nós pomos na lã, ela vai entrando e vai perdendo o tamanho. Então, se por acaso eu quiser fazer um coração, não ponho a lã em forma de coração. Podia pôr, mas não ponho. E com a agulha é que vou definindo vou definindo assim a toda a volta o desenho que quero. Vou só picar aqui um bocadinho mais para se conseguir ver melhor. Então, com a agulha depois vou definindo e vou puxando aqui este biquinho para ficar mais para dentro. E aqui o desenho à volta também se vai picando. E com a agulha vai ajeitando. Vai ajeitando cada vez mais até se ter a forma que se quer. Se por acaso não ficar logo a forma definida, podemos acrescentar mais lã. Podemos acrescentar assim um bocadinho mais. Ou se ficar transparente em alguns sítios é só acrescentar um bocadinho de lã. Este bocadinho é tão minúsculo que às vezes quase não se vê. Portanto, todos os restinhos de lãs que tenham guardem porque são preciosos. Então, ali estava um bocadinho transparente. É só picar e acrescentar um bocado de lã que se queira. E dentro deste coração podemos fazer também mais formas e mais desenhos lá dentro. Se quisermos que fique mais definido podemos pôr uma linha à volta para marcar para delinear a forma do coração. Então eu para o Brasil eu também posso enviar eu não sei qual é que é o valor do envio porque o valor do envio é que pode aumentar mas eu posso ver e depois também aviso. É só deixar como está as mensagens estão a ficar e as os vossos comentários estão a ficar eu depois também vou ler todos e vou responder a todas porque eu não sei se estou a conseguir responder a todas as questões que tiverem colocado mas eu depois vou ler e vou responder com calma depois mas pronto eu depois vejo mas o que eu estava a dizer é que algumas lojas têm lãs também não é? cá não sei cá em Portugal não sei mas algumas ou quando se encomenda na internet da China há lãs que não são lãs são acrílico e que se for para filtragem com água e sabão não vai filtrar por muito que se tente não filtra então assim se pusermos assim o fio à volta já tem um coração mais definido e podemos com a agulha podemos carregar aqui picar e vai definir ainda mais o desenho pronto isto é assim uma forma simples de fazer bolas como viram quando eu pus o desenho a bola perdeu a forma já não é uma bola já é assim uma forma estranha com vários lados diferentes porque eu fui pondo desenhos e quando isto acontece o que temos que fazer é continuar a picar e depois já ter os desenhos todos que queremos continuamos a picar até ficar com a forma certa que queremos então é só ir picando picando a toda a volta para ganhar novamente a forma assim de uma bola e aqui também uma outra coisa às vezes já quando estou a fazer mais que quando estou a fazer mandalas às vezes chega uma altura que não sei muito bem o que é que é de fazer então basta pôr assim umas pintinhas que já ajuda ajuda a definir o desenho não mas ajuda às vezes a ter ideias para o que vem a seguir então para fazer uma bolinha uma pintinha aliás pintinhas pequeninas é assim com um bocadinho ainda mais pequeno de lá e vamos podemos esfregar assim também na mão fica assim uma coisa minúscula e vamos picar e como viram ela até era um bocadinho maior e desapareceu no meio da outra lá por isso é que quando pômos pintinhas temos que ser às vezes um pouco maior para se conseguir que ela se veja e podíamos fazer assim várias pintinhas definir a toda a volta com várias pintinhas e pronto não sei se tiveram se tem alguma dúvida nesta nesta primeira experiência experiência de filtragem quem nunca experimentou nós podemos continuar a picar durante muito tempo aqui vou estar à minha cadeira como deve ser nós podemos continuar a picar durante muito tempo como viram ela não está pronta ainda está assim muito está muito molinha e agora já não está com uma forma de bola mas podemos continuar a picar até ficar rijo porque se nós formos usar por exemplo bolinhas pequeninas como pulseira com o uso começa a ficar parece com aquela com borboto não sei se no Brasil se diz da mesma maneira mas começa a ficar com as lãs a sair assim com as bolinhas a sair e então se picarmos mais depois volta a ficar bem se com o uso ou se as crianças estiverem a brincar e começar a estragar é só irem picar novamente e ela fica boa para mais uns tempos eu acho que por hoje assim para a primeira experiência espero que que tenham gostado quem esteve a fazer bolas que tenham gostado e que estejam a gostar porque isso ainda podem continuar durante durante muito tempo se tiverem alguma dúvida podem colocar também aqui que eu agora vou também ver assim mais para trás se houve alguma dúvida que deu para responder já agora ou se quiserem comentar mais alguma coisa vou aqui para trás então aqui uma Sabrina está a dizer que para eu fazer os desenhos é melhor a lã penteada depende se for as linhas se for para fazer assim as linhas é melhor a penteada se for para fazer desenhos mais definidos mais em mancha assim maiores é melhor a cardada porque é mais fácil mas é só porque é mais fácil porque a penteada também funciona mais deixa eu ver assim se há aqui mais alguém comentar está aqui a minha tia a dizer que ainda tem um cinto feito com com uma flor que eu fiz já há muitos anos cada ano fazia cintos com flores então diz que ainda tem o cinto uau porque estas coisas duram portanto já tem pelo menos há 12 anos deve existir porque eu há 12 anos que não faço cintos com flores só fiz um porque me encomendaram portanto já já tem muito tempo então a Andreia a Andreia diz que há uns anos fez umas fadas mas que é difícil de encontrar material em Portimão não é difícil porque eu moro em Portimão portanto é só vir da minha casa e então pode escolher porque olha é só olhar para aqui para trás há muita cor há muita cor de lá e é em Portimão portanto é só mandar mensagem e combinamos o Cátio está a perguntar quando é que vai ser a próxima vez então a próxima vez vai ser já na próxima segunda-feira exatamente à mesma hora podemos fazer na próxima segunda-feira não sei se vou fazer todas as segundas-feiras porque há aí uma segunda-feira que eu tenho que ir para Lisboa porque minha mãe faz anos portanto não vai dar mas na próxima segunda-feira vamos cá estar exatamente à mesma hora eu depois aviso e uma coisa que eu estava me esquecendo de avisar se quiserem saber quando é que são assim estas aulas online e ao vivo eu vou partilhar vou comentar aqui vou pôr aqui o link podem ir ao link da minha página do meu website na página do meu website e registam se assim cada vez que houver uma aula ou cada vez que houver alguma novidade recebem a informação antes e eu assim envio um e-mail assim com algum tempo de antecedência para saberem o dia para saberem as horas e para saberem que material é que é preciso é mais fácil do que saber no próprio dia ou quase na própria hora o que é que vamos fazer e que material é que é preciso então se registarem no link que eu vou escrever agora é mais fácil para receberem sempre essas informações eu trago para filipobrigo.com barra lives se entrarem aí eu depois aviso sempre com antecedência quando é que vai ser e o material é que vamos precisar e o que é que vamos fazer e pronto muito obrigado espero que tenham gostado desta primeira grande estreia em Portugal e de Portugal para o mundo isto nunca tinha acontecido porque eu já tinha feito workshops individuais ou de grupo ou no curso em grupo mas assim em direto é a primeira vez e em Portugal nunca aconteceu portanto uma estreia em Portugal e de Portugal para o Brasil e para a Suíça que eu vi alguém que estava na Suíça também e foi muito obrigada espero que seja assim o início ou a continuação de uma grande paixão com esta arte e que possamos espalhar magia por toda a gente e por todo o lado onde vamos com esta nossa criatividade e com a nossa arte muito obrigada beijinhos e com a nossa arte e com a nossa arte